Vamos lá! 5, 6, 8, 9, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29, 29, 30, 30. Obrigado. Vila! Gol! Ei! 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 Que cor isso é? Vai jogar bola? Três. Três. Passa a gente de quê? Um, dois, dois. Cinco. Ah, não, cinco. 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 Seis. Cinco. Seis. Seis. Aplausos 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 Ai, muita garra... Agoi! É de armo! Agoi! Obro! Ua, táxi! Não, mas, ó! Ai, ó! Vai, não. Vamos, aí, conseguiria a esteja e ir em cima. Tô, ai, ó. Oito! O que é isso? Não está nem boa, não vai tirar ele. É isso aí, cara. É isso aí, cara. É isso aí, cara. É isso aí, cara. É isso aí. É isso aí. É isso aí, cara. É isso aí. É isso aí, cara. É isso aí. É isso aí. É isso aí. É isso aí, cara. Eu vou começar nessa linha. É isso aí, cara. Está ai, cara. Obrigado. 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 Obrigado.